TANUMA NUMA, E-E, WAKA WAKA, E-E, TANUMA NUMA, SANA, WENANDA, JESUS ISA KATA Gente, hoje começam os Jogos da Copa do Mundo! Os Evangelicos não podem assistir a Copa. Por quê? Porque ele é do Mundo. A gente não foi nada. Como lá no Catá, galera, é quente, e aqui no Rio de Janeiro também tá um clima bem quente, a gente teve a brilhante ideia de tomar um banho de piscina. Mas cadê a piscina, Jaque? Comprei, gente! Comprei! Aqui não tem, né? Como vocês podem ver, tipo, de piso. Aí a gente pegou uma de plástico. Será que vai dar todo mundo dentro dessa piscina? Tô com dúvida. Olha a caixa. Eu achei que ia chegar mó caixão e tal. Não caixão. Nossa, ficou feio, né, falando caixão? Traz a caixa, produção. Cuidado com peso. Tá doendo aí, pai? Braço? Tadinho. Eita! Acabou a piscina todo um peido aí. Tô tão pesado que tá. Cara, esse é o tamanho da caixa. Eu ainda liguei pra portaria e falei assim, moço, ajuda meu pai aqui embaixo aqui, eu tenho que botar a caixa dentro do carro. Ajudou? A gente gosta, né? Eu amo. Galera, vamos precisar de uma lona, de uma criança pra abrir a caixa, que é pequena também do tamanho dele. E de mim, pra tua mamãe. Tá ganhando. Vamos lá, começar a montagem, tá? A gente vai dar tudo certo. Vem com a gente. Vem aqui dentro, esses negócios, equipamentos. Isso tudo aqui é a piscina, gente. Não, mas é pesado, tá, gente? Se tá pesado é porque é grande. Vai, pai. Agora é tudo. Desenrola. Desenrola. Abre. Nossa, é muito fácil. Eita, parece uma caixa d'água, Jesus. Pode chegar só um pouquinho pra esse cantinho daqui, gente? Não, um pouquinho pra cá, pra cá. Pra cá. Esse daqui do cantinho, só um pouquinho. Um pouquinho mais pra trás. Pra trás, pra trás. Um pouquinho pra trás. Que merda, hein? Hum, não sei. Tô bom. Não sei se eu gosto. Ai, eu gostei. Não sei se eu gosto. Vamos começar, gente. A Copa 2023. Vai dar Brasil. Os homens tão mais interessados em encher a piscina do que ver a Copa, gente. Olha lá. Ei, ei, ei. O que que tá acontecendo aí? Tá sem a pecinha ali aí. Tem que ficar segurando. Só que vai demorar umas duas horas pra encher. Não, deu ruim, deu ruim. Eita, eita. Quer ver uma hora ruim na vida do cara? É isso aí, ó, Paulo. Gente, o que que está acontecendo? Como não deu certo com o meu pai e com o Diego, a gente precisou chamar o reforço e ele tá vindo bem ali. Formado em todas as profissões do mundo. Meu pai. Acabou de chegar. O que que é isso? O que é isso, nosso irmão? Isso é a torneira que precisa pra colocar ali pra... Se sair água aqui dessa torneira é porque deu certo, hein? Vai lá. Vai, vai. Um, dois, três, e... Será que vai? Tira o príncipe daí, cara. Que felicidade de ver isso, cara. Achei que ia dar errado. Uma hora da tarde agora, gente A piscina tá assim Vamos ver quanto tempo que vai levar Pra ela poder ficar toda cheia BTS! Eu vou trazer agora o John aqui pra ele ver Uma coisa que tá aqui no quintal, hein? Vem, filho, vamos ver Olha aquilo que tá ali, John, John Só tem um tubarão ali dentro, eu acho Caraca, já tá quase cheia Caraca, dá três pessoas aí dentro Nossa piscina ficou cheia Gente, vamos entrar pela primeira vez Na nossa primeira piscina Vai ter o primeiro Vai ter o primeiro Tira e papá, tira e papá Leuco Udil Pode até pagar aí, vai lá Tem que tomar um banho antes de entrar aqui, tá? Não bate muita água, não Ué, cara, por que que você... Pô, desligaram a bica Pera aí, liga aí Já tá longe Tá bom, tá bom, tá bom Tá quentinha por causa do sol Já avisei que vai dar merda isso Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Ai, papai Ai, papai Ai, papai Ai, papai Ai, papai Meu Deus Parece ela em casa Eu não mereço isso Eu não mereço isso Eu não vi parar, seu freira Caraca O John se afogou O John se afogou Eu segurei, mas parece que vem uma onda gigante Pra levar a gente Alagou a nossa casa Eita, John Entrou lá dentro de casa? Entrou não, né? Eu fiquei sujeira Olha isso Olha lá, bem plena ali Meu pai não saiu do local, continua aqui Sujeira que fez Porque saiu tudo daqui Da grama E veio pra cá O que aconteceu? Uma enchente O que aconteceu, príncipe, com a gente? Não acredito Você tá descurada na hora? Eu não fiz nada Eu não fiz nada, sério Só aconteceu Como se nada tivesse acontecido A gente continuou aqui, ó, gente Agora na piscina Morri Eu vou te colocar aqui dentro Pode, papai, botar ele na piscina? O príncipe, ele quer entrar dentro da nossa piscina Então eu vou colocar ele aqui dentro Vem, teu irmão, boy Vem, filha Calaca, calaca, calaca Calaca Aí, John Aí, John, John Tô nadando Eu tô nadando na piscina da minha mãe Filho, igual tu? Não Chega de piscina, gente Vem, vamos aqui, ó Pra quadra de tênis Vai, seu Vico No futebol eu sei que meu pai é bom Agora no tênis eu não tô sabendo, não Que isso? Foi fora Aí, ó Uou Tirar o chinelo Vamos aí, Adriana Se eu perder, gente É porque a raquete tá ruim Que o Diego estragou, tá? Então vamo lá Tá bom Caga aí, amor Tu que grava Vamos que vamos Tá focando? Tá focando? Tá Tá, Diego, né? 2 a 0 Ele roubou a lá Ponto meu Tu que saca agora 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Caramba, gente Quem tá vindo agora pra jogar comigo na próxima É a minha sogra Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mãe do Diego Ah, não, mas não Vamos ver Tu que merda, hein? 1 a 0 1 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Gente, a bola que eu peguei Jogou na vida Vou mostrar o que eu sei Eita Pode jogar Aquela é boa mesmo Começou Não tô nem enxergando Não tô nem enxergando Não tô nem enxergando Não tô nem enxergando a claridade De novo Vai, jogou Ó, a bola tá chegando, Rose Meu Deus Meu senhor Me ajuda Por favor Ei Ah, não foi tão ruim, poxa Vou Nunca cheguei isso,ny cheat É mena Foi boa Foi boa Eu achei bom Vou finalizando o vídeo aqui no por desse sol Olha que lindo Que beleza de Deus, galera Espero que vocês tenham curtido, hein, gente Mas beijo To next video Prix Transcrição e Legendas Pedro Negri